O Jorge Liria que diz que só quero é cantar, então vamos lá Jorge, toca a cantar e a encantar aqui em Ruterdão. Jorge Liria, de Portugal. O meu pensamento, és a luz que me ilumina, toda a noite e todo o dia, cada vez que canto, o meu sonho está aqui. Cada vez que canto, penso em ti, há que sentir a alma, há que acreditar, há que ter a calma para vencer. O meu destino és tu, já nada nos vai separar, sem este para todo o lado, eu só quero é cantar. O sangue eu reacei pro sol, mas tudo faz sentido. É um sonhar a pular, no horizonte esquecido Uma vontade e um gole para vencer, para seguir o caminho longo de correr Ter coragem para seguir em frente e olhar o futuro O meu destino é isto, já nada nos vai separar Seguimos para todo lado e eu só quero encantar